Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Descansados, já aproveitaram esse tempo de ir ao banheiro, tomar uma água, almoçar quem não almoçou ainda, fazer um lanche quem já estava com fome após o almoço. Eu espero que vocês tenham feito tudo isso, já tenham descansado um pouquinho, porque nós estamos aqui reunidos para mais uma aula, mais um momento de aprendizado. Eu sou a professora Mish e nós teremos aula de matemática e ciência da natureza. Na aula de hoje, nós falaremos sobre misturas e transformações no dia a dia. Que tipo de misturas vocês têm feito aí em seu dia a dia ou têm observado? Vocês já observaram que há a transformação de alguns alimentos, quando a gente coloca em alta temperatura, né? Quando a gente mistura e vai fazer a própria comida ali, ocorrem transformações. Ou quando a gente, por exemplo, vai colocar uma fruta no liquidificador, né? Coloca água, açúcar para produzir um suco ou para fazer a massa de um bolo. Ocorrem as transformações dessas substâncias, né? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Por que comer arroz e feijão faz tão bem? Eu trouxe aqui um texto para vocês, do site da Recreio da UOL, onde apresenta algumas curiosidades. Por que comer arroz e feijão faz tão bem? Você já ouviu falar que o prato típico do brasileiro é a refeição ideal? Isso mesmo, é verdade. A combinação arroz, feijão, tipo de carne, legumes, verduras, traz as vitaminas e nutrientes que são necessários para o dia a dia. Desenque essa mistura. Cheio de ferro, uma das principais fontes de proteínas da culinária brasileira, o feijão também é rico em vitaminas, fibras e nutrientes como o ferro. Ele ajuda a evitar anemia, auxilia na saúde do coração, do cérebro, dos intestinos e ainda diminui o risco de diabetes e de colesterol alto. O feijão também tem baixos níveis de gordura e sódio que, se consumidos em excesso, podem fazer mal ao organismo. Sempre juntos, companheiro inseparável do feijão, quem é? O arroz. É rico em carboidratos e nutrientes, responsáveis por fornecer energia ao organismo. Também é cheio de vitaminas e minerais essenciais para manter o funcionamento saudável do corpo. Quando combinado com o feijão, fornece todos os aminoácidos necessários para a construção dos tecidos e manutenção das células. Pró, por que a senhora trouxe esse texto? Nós vamos estudar sobre alimentação? Nós vamos estudar sobre doenças relacionadas à alimentação? Nós vamos falar sobre os nutrientes presentes nesse alimento? Não, nós não vamos falar sobre isso. Eu trouxe aqui esse texto para vocês entenderem o que seria uma mistura. Nós fazemos essas misturas diariamente quando nós estamos, por exemplo, fazendo o nosso prato ali. Quando a gente coloca o arroz, quando a gente coloca o feijão, quando a gente coloca uma carne, um legume, verduras. No nosso prato ali, preparando o nosso prato, nós estamos fazendo a mistura. E graças a essa mistura, nós conseguimos obter diversos nutrientes que o nosso organismo necessita, a partir dessas misturas, né? E é sobre as misturas que nós vamos falar hoje. Como é que nós podemos misturar os alimentos? Que tipo de misturas que nós costumamos aí fazer no nosso dia a dia? Nós temos alguns exemplos aqui de alimentos, como é o caso do feijão, do arroz, do leite em pó, do café, do suco de fruta em polpa, farinha, achocolatado e a água aí representado aí pelo gelo. Mas é água, certo, gente? Como é que a gente poderia fazer misturas aqui a partir desse alimento? Geralmente nós misturamos o feijão, o arroz, a farinha, né? Esses alimentos, eles podem ser misturados. Ocorre a mistura também do suco de fruta em polpa, a gente pode colocar um pouquinho de água a mais, né? A gente pode colocar também o leite em pó para fazer aí uma vitamina. Nós fazemos a mistura também entre leite em pó, água e achocolatado. Nós podemos também colocar leite em pó aí no café. Nós utilizamos também a água para produzir o café, a gente faz essa mistura, né? Então, as misturas, elas estão presentes no nosso dia a dia. E nós costumamos fazer isso, por exemplo, a partir dos alimentos. Quando a gente mistura os alimentos, a gente está fazendo misturas, né? E os tipos de misturas? Nós temos dois tipos de misturas. Nós temos misturas homogêneas e misturas heterogêneas, que a gente vai aprofundar um pouquinho hoje, certo? O soro caseiro, por exemplo, aquele soro que ele é utilizado, né? Para combater a desidratação. Por quê? Porque ele vai repor no nosso organismo água e sais minerais, que foram perdidos em vômitos, diarreia, né? Comuns na gastroenterite, na dengue, por exemplo. O soro caseiro, ele é indicado para todas as idades. E pode, inclusive, ser utilizado em cães e gatos, quando houver necessidade, né? Quando esses animais também estiverem desidratados, devido ao excesso de vômito, diarreia. E aqui a gente tem uma receita de soro caseiro. Nessa receita, a gente pode utilizar a colher normal, utilizando como medidas aí o que está presente aí na receita, né? Um litro de água filtrada, fervida ou mineral, engarrafada, né? Tem que ser uma água tratada. Uma colher de sopa bem cheia de açúcar. Duas colheres de açúcar, não, perdão, aqui é sal, viu gente? Está açúcar aqui, mas é sal. E duas colheres rasas de açúcar, né? Que seria 20 gramas. Uma colher, perdão. Uma colher de café de sal, ou pode ser aqui, né, açúcar, perdão, vou corrigir aqui. Uma colher de sopa bem cheia de açúcar, ou duas colheres rasas de açúcar. Ou a colher de sopa, ou então a gente vai utilizar o medidor, que seria esse medidor aqui do lado. Quem é que nunca viu esse medidor, né? Duas medidas rasas de açúcar, utilizando esse medidor. E uma medida rasa de sal, utilizando o medidor. Caso você não tenha esse medidor em casa, a gente coloca o quê? A gente coloca uma colher de sopa bem cheia de açúcar e uma colher de café. Aquela colherzinha pequenininha, certo? De sal, que vai dar aproximadamente aí 3,5 gramas. E aí a gente mistura e faz o soro caseiro. Vem cá, quando você faz essa mistura, quando a gente mistura o soro caseiro, a gente consegue distinguir o sal e o açúcar que foram diluídos na água? Será que a gente consegue? Não, né? Mas existem misturas que podemos distinguir os elementos que foram misturados somente pela observação? Existem sim. Por exemplo, quando a gente mistura o feijão e o arroz. Nós conseguimos distinguir quem é o feijão e quem é o arroz. Algo que não acontece quando a gente mistura açúcar e sal na água. Esse açúcar e esse sal, ele vai se dissolver e vai se misturar com a água de tal forma que a gente não vai conseguir distinguir, certo? Identificar depois de misturado quem é o sal, quem é o açúcar ali dentro do recipiente com a água, certo? As misturas de substâncias, então, quando a gente mistura os alimentos, levamos em consideração a sua textura, a textura do alimento, o seu estado físico, se é líquido, se é sólido, se conseguem ser dissolvidos ou não, os sabores entre eles e outras características. Quando a gente vai produzir um alimento, a gente não sai lá misturando qualquer coisa, não. A gente analisa a textura, a gente analisa o sabor, a gente analisa se ele consegue ou não ser dissolvido. Por exemplo, podemos misturar o leite em pó na água, mas, e o feijão com o arroz a gente pode misturar também, mas a gente não pode colocar o leite em pó com o arroz. Por quê? Porque ele não irá se dissolver no arroz, ele só consegue dissolver no líquido, né? Olha aí a gente analisando aí o estado físico, né, para fazer a mistura. Você notou que a água está presente em vários alimentos, em vários alimentos que a gente, tanto que a gente produz, né, quanto as próprias frutas, por exemplo, a gente vai encontrar a água, né, na maioria dos alimentos que a gente consome. Isso por quê? Porque a água, ela é um solvente, né, é considerada o solvente universal, ela é capaz de dissolver inúmeras substâncias. Por isso que a gente consegue misturar a água com muitos alimentos. As misturas, elas podem ser classificadas em dois tipos. Nós temos as misturas heterogêneas e as misturas homogêneas. As misturas homogêneas são misturas que, quando a gente pega duas ou mais substâncias, elas se misturam de tal forma que a gente não consegue mais identificar qual é qual, qual substância que está ali presente, certo? Por exemplo, se a gente pegar a água e o sal, nós temos uma mistura homogênea. Por quê? Porque quando a gente coloca o sal na água, o sal vai se dissolver na água, vai se misturar na água e a gente não vai conseguir mais diferenciar, a gente não vai conseguir mais identificar o sal na água. Para a gente saber se a água, ela é salgada ou não, a gente vai ter que beber, mas só a olho nu, a gente observando ali, a gente não consegue identificar o sal na água, né? Ao contrário das misturas heterogêneas, né? Esse hétero vem de diferente, né? Mistura onde nós conseguimos identificar ali esses elementos, né? Saber quem é quem ali dentro daquela mistura. É o que acontece com a água e o óleo. Quando você coloca a água e óleo em um recipiente, não importa a ordem, você pode colocar primeiro o óleo ou primeiro a água, tanto faz, e você coloca essas duas substâncias em um único recipiente, não vão se misturar, né? É uma mistura porque os dois estão presentes dentro de um único recipiente, só que a gente consegue identificar quem é o óleo e quem é a água, né? Neste caso, nós temos uma mistura heterogênea, certo? Homogênea é quando a gente não consegue identificar quem é quem, depois de misturado. E heterogênea é quando a gente consegue distinguir os elementos presentes ali naquela mistura a partir apenas da observação. E eu trouxe aqui pra vocês um vídeo, né? Onde a gente vai aprender aí na prática o que que são essas misturas e transformações, mas é importante pontuar que as misturas, elas podem gerar novas substâncias, através do que chamamos de transformação química, já que quando não há a formação de novas substâncias, trata-se de uma transformação física, né? Quando não há essa transformação química, né? Há uma transformação física, certo? A água, assim como tudo o que existe ao nosso redor, é considerada também uma matéria e a gente pode estar utilizando pra realizar essas misturas, certo? E eu trouxe aqui pra vocês um vídeo onde eu fiz algumas experiências pra vocês entenderem aí o que que é uma mistura heterogênea, o que que é uma mistura homogênea. Vamos assistir? Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Na aula anterior, nós falamos sobre misturas e hoje nós vamos retomar a esse assunto, né? A mistura e a junção de duas ou mais substâncias, sejam elas simples ou compostas, sem que ocorra uma transformação química desses compostos. As propriedades físicas das misturas serão diferentes das substâncias puras envolvidas nesses sistemas. Então, mistura é quando nós pegamos duas ou mais substâncias, nós juntamos essas duas substâncias e elas irão, essas substâncias envolvidas aí nesse processo irão sofrer algum tipo de alteração. E as misturas, elas são classificadas em dois tipos que nós já vimos, né? Elas podem ser misturas homogêneas ou podem ser misturas heterogêneas. Misturas homogêneas é quando nós misturamos duas ou mais substâncias e elas não vão se diferenciar entre si dentro dessa mistura. Não dá para a gente identificar qual tipo de substância ali separado está envolvida naquela mistura. Já no caso das misturas heterogêneas, é quando nós pegamos duas ou mais substâncias e nós misturamos elas e fica bem definido quem é quem ali dá para a gente diferenciar. Um exemplo de misturas heterogêneas é essa mistura que a Pró fez aqui para vocês. Olha só, aqui nós temos o quê? Feijão, água e óleo. Nós temos três substâncias que nós colocamos juntos e elas não se misturaram, né? Assim, elas não se transformaram em um único tipo de substância. Elas estão misturadas porque estão dentro de um único recipiente. Mas nessa mistura dá para a gente definir claramente quem é quem. Quem é o feijão, quem é a água e quem é o óleo aqui dentro dessa mistura. Certo, gente? Então, nós temos aqui um tipo de mistura heterogênea. As misturas heterogêneas, elas também são classificadas de acordo com as fases. Nesse caso aqui, nós temos uma mistura heterogênea que tem três fases. Note, nós temos a fase do feijão, primeira fase, segunda fase é a água e a terceira fase aqui nós temos o óleo. Então, nós temos uma mistura heterogênea de três fases. E misturas homogêneas, Pró? Misturas homogêneas é quando nós pegamos dois ou mais tipos de substâncias, colocamos em um único recipiente e eles vão ficar misturados ali de tal forma que não dá para a gente identificar quem é quem. Nesse caso, nós identificamos quem é o feijão, quem é a água e quem é o óleo. Na mistura homogênea, isso não acontece. E a Pró vai mostrar aqui para vocês um exemplo. Temos aqui o sal. Aqui nós temos água. A Pró colocou água nesse copo e colocou água também nesse copo. E nós vamos ver aqui, nós vamos fazer uma comparação entre os dois copos após essa mistura. O que acontece se eu pegar um pouquinho desse sal e colocar aqui dentro desse copo? Vamos misturando, 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 misturando. E o que vai acontecer? O sal vai derreter e vai se misturar com a água. Aqui vocês conseguem identificar quem é o sal e quem é a água? Não. Por quê? O que aconteceu? Aconteceu uma mistura homogênea. Duas substâncias se misturaram e transformaram em um único tipo de substância. E as substâncias que a gente utilizou para fazer esse experimento aqui, que foi a água. A água é uma substância pura. A água é uma substância pura. Por quê? O que são substâncias puras? As substâncias puras são formadas por um único tipo de espécie química. Ou seja, suas propriedades são fixas. Elas não mudam. Se eu pegar essa água e colocar ela dentro do congelador, ela vai virar gelo, mas a propriedade dela não vai mudar. Tanto que a gente consegue fazer com que ela volte ao seu estado interior, que é o estado líquido. Se eu colocar ela para ferver, também não vai mudar. Nem por alta pressão e nem vai mudar também em baixas temperaturas, de acordo com a temperatura. A água é uma substância pura. O sal também é uma substância pura. Quando nós juntamos esses dois tipos de substâncias puras, elas deixaram de ser puras. Por quê? Se formou aqui um outro tipo de substância que não é pura. E essa é uma mistura homogênea, porque não dá mais para a gente diferenciar quem é a água e quem é o sal. Olha o que acontece com isso aqui. Aqui é a água pura, né? Aqui é a água com o sal. E aí, se eu apresentar os dois copos para vocês, vocês saberiam aí diferenciar qual é que é a água pura e qual é a água que deixou de ser pura? Como vocês fariam isso para vocês identificarem qual é a água pura? A substância pura, que é a água pura, que não tem nada dentro dessa água além dela mesma. Como vocês fariam isso? Espertinhos, né? Quem falou aí que é somente a gente tomar água? Se a gente tomar água, dá para a gente saber se a água é pura ou não. Até porque, para a gente diferenciar uma substância pura e não pura, só olhando, não dá para a gente saber. E foi o que aconteceu aqui com essa água e sal, certo? Essa mistura foi o que aconteceu com ela. Mas se eu tomar, tem como eu saber, porque eu vou conseguir identificar o sabor do sal, né? A água vai estar salgada, já que a água, ela não tem gosto, né? Mas a própria colocou sal, então ela vai estar salgada. E assim dá para a gente identificar qual é a substância pura e a substância não pura, certo, gente? Então nós temos aqui uma substância pura, nós temos aqui uma substância que também é pura, uma mistura homogênea, uma mistura heterogênea de três fases. A fase do feijão, a fase da água e aqui a fase do óleo, certo? A prova vai ficando por aqui, nesse momento aqui de experimentações, certo? Mas a gente vai voltar aí para a aula para a gente continuar falando sobre misturas. Vamos lá? E assim, né? A gente que já sabe e já entendeu um pouquinho sobre as misturas, as misturas, elas fazem parte do nosso cotidiano a todo instante, desde o ar que nós respiramos até os objetos que nós utilizamos em nossas tarefas diárias, a gente utiliza misturas, né? Nos alimentos, nos líquidos que nós ingerimos, inclusive na água em que estão misturados diversos sais minerais, gases. De maneira geral, é muito difícil encontrar uma substância que seja isolada e disponível na natureza. Normalmente, essas substâncias, elas estão unidas a outras substâncias, ou seja, elas estão formando aí uma mistura. Neste caso, a mistura, ela é a junção de uma ou mais substâncias, sejam elas simples ou compostas, sem que ocorra uma transformação química desses compostos, né? As propriedades físicas dessas misturas, como o caso da densidade, a temperatura, fusão, ebulição, serão diferentes das substâncias puras envolvidas nesse sistema. Se a gente pegar uma água com sal e uma água pura, o tempo de fusão, o tempo que essa água, e colocar dentro do congelador, o tempo que essa água vai congelar, vamos dizer assim, a água pura e a água com sal, vai ser diferente, né? As misturas, elas então se diferenciam principalmente em seus aspectos físicos, aspecto visual, em temperatura, ebulição, fusão, que podem ser fixas ou então variáveis, né? E aí, a gente falou hoje sobre os tipos de misturas, né? Que em relação ao seu aspecto visual, elas podem se diferenciar de acordo com as fases que apresentam. Por exemplo, as misturas homogêneas são misturas que apresentam uma única fase, ou seja, não é possível distinguir os componentes que constituem essa mistura. Um exemplo foi quando a gente falou sobre o soro caseiro, né? A gente adiciona uma certa quantidade de sal na água, a gente agita ali a solução, e a gente não consegue mais diferenciar até que ponto é só água, até que ponto é só sal, né? Tornando aí uma única fase. Neste caso, nós temos uma mistura homogênea, né? A mistura entre sal e água vai resultar em uma mistura de uma única fase, ou seja, mistura homogênea. Já no caso das misturas heterogêneas, são misturas que vão apresentar duas ou mais fases, permitindo a distinção entre seus componentes. Pode-se exemplificar essa modalidade de mistura, por exemplo, quando a gente adiciona um copo de água, óleo, areia, e aí a gente vai ter uma mistura heterogênea com três fases. A gente vai conseguir definir ali exatamente o que é a terra, areia, né? Nesse caso, a areia, a água e o óleo. E aí a gente tem uma mistura heterogênea, certo? Além disso, essas misturas, né? Os próprios alimentos, as substâncias, né? Elas podem sofrer algumas transformações. Essas transformações, elas podem ser revestíveis ou irreversíveis. Reversíveis é quando ela consegue voltar ao seu estado anterior, que é o caso da água. A gente pode colocar no congelador, né? Nós vamos formar ali cubinhos de gelo, mas ela pode voltar ao seu estado líquido quando a gente coloca ela, deixa fora do congelador ou coloca em alta temperatura. Já no caso das substâncias irreversíveis, são aquelas substâncias que elas não conseguem voltar ao seu estado anterior, que é, por exemplo, quando a gente coloca o ovo para cozinhar, né? Ele fica sólido, ele deixa de ser líquido pastoso e fica sólido. E a gente não consegue fazer com que ele volte a ser líquido, certo? Pastoso, né? E pra gente encerrar a aula de hoje, eu vou apresentar pra vocês aqui um resumo sobre as misturas homogêneas e heterogêneas a partir aí de um vídeo, certo? E aí, qualquer dúvida, vocês podem estar fazendo as anotações aí no seu caderno pra que depois você discuta aí com o seu professor em sala de aula, tá? Vamos ao vídeo? Bom dia, muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula, nós vamos conversar sobre os diferentes tipos de misturas. Mas você sabe o que é uma mistura? Uma mistura é quando nós temos um sistema formado por duas ou mais substâncias, sejam elas simples ou compostas. E, normalmente, nós podemos ter dois tipos de misturas diferentes. uma mistura que a gente chama de homogênea e uma mistura que a gente chama de heterogênea. E qual é a diferença entre elas? Uma mistura é classificada como homogênea quando temos apenas uma fase e ela é classificada como heterogênea quando temos duas ou mais fases. Tudo bem, mas o que é uma fase? Em química, uma fase é uma espécie de uma porção ou uma camada observável e distinguível de uma mistura. Assim, quando você olha para uma mistura e consegue identificar os diferentes elementos que tem nessa mistura, nós vamos ter uma mistura heterogênea e, no caso contrário, a gente vai ter uma mistura homogênea. Como exemplo, eu posso falar aqui com você sobre a água do mar, que, apesar de a gente identificar apenas como água, ela é composta por diversos elementos, incluindo a própria água, o cloreto de sódio, o dióxido de carbono, dentre outros que estão presentes ali naquela água e que você não consegue identificar cada um deles. O ar que nós respiramos é uma mistura de diferentes gases. A gente tem oxigênio, nitrogênio, dióxido de carbono, dentre diversos outros gases que estão presentes no ar respirável e que você também não consegue identificar cada um deles. Esses casos que eu falei até agora são casos em que a gente tem uma mistura e que a gente não consegue identificar os diversos elementos que tem nessa mistura. sendo assim, a gente pode dizer que essa mistura tem apenas uma fase. Como eu falei, todas as vezes que a gente tem uma mistura que apresenta apenas uma fase, nós vamos ter uma mistura homogênea. Um exemplo de mistura homogênea é a água com sal ou água com açúcar. Se você pegar um pouquinho de sal e colocar na água e misturar, você não vai conseguir identificar onde termina a água e começa o sal, porque você vai ter uma mistura homogênea. A água com sal vai apresentar apenas uma fase e o mesmo vai acontecer se você colocar açúcar na água. Já parou para pensar no café com leite que você bebe de manhã? O café com leite é uma mistura homogênea. Você tem ali as substâncias liberadas pelo pó do café, você tem a água que você vai fazer o café e você tem o próprio leite. Tudo isso vai estar misturado de uma forma que você não vai conseguir identificar onde um começa e o outro termina. Então, isso é um exemplo de uma mistura homogênea. A gente também tem um ótimo exemplo de uma mistura homogênea no estado sólido, que é o caso das ligas metálicas. Por exemplo, o aço. O aço é formado pelo ferro, pelo carbono, pelo zinco, pelo cobalto, pelo níquel e por outros elementos que nós não conseguimos também identificar eles nessa mistura. Todos esses casos que eu falei são ótimos exemplos de misturas homogêneas. Mas o que é uma mistura heterogênea? Como eu falei no início desse vídeo, uma mistura heterogênea é aquela mistura em que apresenta duas ou mais fases. Se você pegar um copo, colocar um pouquinho de areia, um pouquinho de óleo e um pouquinho de água, você vai conseguir identificar claramente onde está a água, onde está a areia e onde está o óleo. Nós vamos ter nessa mistura três fases diferentes. se você também pegar um copo com água e colocar uma pedrinha de gelo, você também vai ter uma mistura heterogênea. Ah, professor, mas o gelo não é apenas a água no estado sólido? Sim, isso mesmo. Mas, embora a gente esteja falando da mesma substância, nós teremos a mesma substância em dois estados físicos diferentes. Então, nós vamos ter duas fases diferentes. Então, a água com gelo também é um exemplo de uma mistura heterogênea. O exemplo sólido de uma mistura heterogênea é o granito, que, como eu falei, é um sólido, mas é formado por diversas substâncias diferentes que a gente consegue até identificar através das diferentes cores. Enfim, conseguiu compreender a diferença entre mistura homogênea e mistura heterogênea? A mistura homogênea é aquela que vai apresentar apenas uma fase, enquanto que a mistura heterogênea é aquela que vai apresentar duas ou mais fases. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e compreendido bem a diferença entre esses dois tipos de misturas. Quero aproveitar e deixar aí pra você um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Bom, gente, a nossa aula vai ficando por aqui. Pegue lá o seu percurso pedagógico, as atividades, leiam direitinho, a parte de orientações que foram dadas aí pelos seus professores, né? E realizem a atividade com muito cuidado, com muito capricho. sentiu qualquer dúvida, quer ver esse vídeo novamente, vai lá no nosso canal da Seduc de Feira de Santana, que esses vídeos estarão disponíveis aí pra vocês na nossa playlist do quarto ano. Certo? Um beijo no coração de cada um de vocês e a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau!